Tanto tempo Tentando te encontrar E eu nem podia imaginar Que aquela tarde sem querer Ia acontecer com você Uh, foi lindo Jamais eu esqueci O que eu senti nem sei dizer Quando olhei no teu olhar E vi brilhar o amor A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz me mudar Eu te quero sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz me mudar Eu te quero sempre mais Ah, você me fez sonhar Até amanhecer O corpo nasce de prazer Estrela, doce e sensação De ser tua e perroce Tudo foi lindo Tudo foi lindo Pra sempre vou me guardar E nada pode apagar Só você me fez sentir E descobrir o amor A chama da paixão A chama da paixão A chama da paixão Magia do desejo Que acende e faz me mudar Eu te quero sempre mais e mais O amor é uma luz O amor é uma luz Que acende e faz me mudar Eu te quero sempre mais Eu te quero sempre mais Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz me mudar Eu te quero sempre mais Até amanhecer Eu te quero sempre mais